Há dois meses o Tribuno da Massa mostrou aqui a história do Flávio, era um rapaz que precisava muito de ajuda. Eu estava falando aqui no programa sobre as perícias do INSS, as pessoas que vão procurar um benefício do INSS porque se acidentaram, sofreram algum tipo de problema, que não estão podendo trabalhar temporariamente e tem esse benefício negado pelo perigo. O médico pode chegar sem as duas pernas se arrastando de bunda lá e ele diz que você está apto a trabalhar. E entre esses comentários que eu fiz aqui, algumas reportagens que nós mostramos, o Flávio se identificou com o assunto e ligou para cá e falou, olha, eu estou com esse problema. Sofreu um acidente, não estou recebendo benefícios e o pior é que eu não estou conseguindo marcar cirurgia porque eu não quero ficar encostado para sempre, eu quero fazer a cirurgia e voltar a trabalhar. E aí nós entramos nessa briga, conseguimos um advogado para ele, ligamos na Secretaria de Saúde, conseguiu a cirurgia, o problema está resolvido e ele mandou um vídeo para a gente para agradecer. Mas antes a gente vai relembrar um pouquinho dessa história para você que não acompanhou o programa nesse dia. Pode rodar aí. Em agosto do ano passado, Flávio, de 30 anos, sofreu um acidente de moto. Feriu gravemente a perna e perdeu os movimentos do joelho. Desde os 18, ele trabalhava como motoboy. Ficou sem o trabalho, perdeu o auxílio do INSS e voltou a morar na casa da mãe. O desespero era evidente, faltava dinheiro até para comprar os remédios para as dores. Ele passou todo esse tempo aguardando uma cirurgia. Mas agora as notícias são boas. Queria passar aqui para agradecer a vocês aí, você, a pessoas aí da Rede Más, que me deu uma força, me deu uma mão, me deu uma palavra, vieram aqui me ver, né? Minha perna estava toda solta, o joelho para baixo. Mas graças a Deus saiu a cirurgia ontem, estou aqui em casa me recuperando. Graças a Deus deu tudo certo, agora é só ficar firme para a recuperação. Agradecer a Deus, agradecer a todos que me ajudaram. E vai dar tudo certo. Que um dia eu volto a receber o INSS, se Deus quiser também. As coisas vão se colocando no lugar. O que eu mais precisava era essa cirurgia, né? E graças a Deus, saiu, estou aqui em casa. E eu queria agradecer a vocês todos aí, beleza? Um abraço e Deus abençoe todos vocês, de coração. Amém.